E se sua mãe soubesse que não está morto, como ela pensa, se a estúpida da Mariana soubesse que eu estou com você, ela jamais poderia imaginar que seu filho não está morto, que está vivo e que é você. O filho da Mariana, o filho da Mariana e do Inácio está comigo e vai ser a minha melhor arma contra ele. Meu Deus, esse menino é filho do Inácio e da Mariana, filho do Inácio e da Mariana. Escuta, por que não guardou essa roupa limpa? O que você tem? Está pálida. É verdade que a Mariana apareceu? É verdade que ela está viva? Que está viva? É sim, isso é verdade. Você mesmo ouviu quando a Lucrécia nos deu a notícia. Por que a pergunta? Que bom que está aqui. Ia chamá-la para ficar com o menino. Preciso falar com a senhora. Estou com pressa. O que está fazendo não é nada certo. O que está dizendo? Que o que está fazendo não é nada certo. Esse menino que está com a senhora e que faz passar por seu filho é do Inácio e da Mariana. De onde foi que você tirou essa idiotice? Acabei de escutar, a senhora mesma disse para o menino. Que estúpida! Jurou que eu podia confiar em você e que nunca ia dizer nada, que nunca me tairia. Mas eu, eu não sabia que esse menino era da Mariana e nem que ela estava viva. Cala a boca! Agora que ela apareceu, a senhora tem que devolver. Disse para calar a boca! Se você tentar dizer uma palavra sobre isso, eu te mato. Eu juro que te mato. E sabe que eu sou capaz de cumprir a ameaça. Senhora, tenha um pouco de piedade. Mariana deve sofrer muito pensando que o filho dela está morto. Que sofra! Que continue sofrendo! Ela quer roubar o meu marido e merece sofrer! Merece sofrer isso e muito mais! Não, senhora! Inácio e eu estamos casados! Esse menino está registrado como nosso e vai continuar assim. Como nosso filho. Mariana nem ao menos o conhece, jamais o viu, não o teve em seus braços. Não pode amá-lo nem sofrer por ele. Olha, Cândida. Tranquilize sua consciência. Lembre que comigo esse menino tem um lar, porque Inácio é pai dele. E por isso você, você tem que ficar ao meu lado. Além do mais, Mariana não tem uma boa vida. Trabalha num cassino como... O trabalho dela não é honrado. Ela trabalha distraindo os homens. Agora é uma mulher qualquer. Não, não posso acreditar. É a verdade. Pergunte a quem quiser. Vem cá. Olha, Cândida. Mariana trabalha num cassino, se veste com roupas luxuosas e anda cheia de joias. Não é mais a mesma. Ela não é a mulher que esse menino precisa como mãe. E você pode ficar tranquila. O melhor para o menino é permanecer ao meu lado. Ele vai ser muito feliz, crescendo como meu filho. Porque vou lhe dar tudo. Além do mais... Além do mais, eu vou recompensar a sua lealdade... E o seu silêncio. Eu garanto, Cândida. Por isso não fale nada. Não, não, não. 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 Não, não.